Olá, sejam bem-vindos no nosso último vídeo de aprofundamento. O aprofundamento de hoje se trata de um projeto de jardim de chuva. Começamos com alguns slides que poderão ser baixados através do link que está na descrição desse vídeo. Assim como um arquivo de projeto completo realizado com edifícios BIM. Antes de iniciar, gostaria de agradecer todas as dicas que nos enviaram. Continue participando, escrevendo nos comentários suas perguntas, em caso de dúvidas ou mesmo deixando dicas de tópicos para os próximos artigos de aprofundamento. Se gostarem, aproveitem e se inscrevam em nosso canal de YouTube. Assim, estarão sempre atualizados com os nossos conteúdos. Agora, vamos ver o que realizamos para vocês hoje. Essa é a panorâmica de uma área genérica caracterizada por uma encosta natural e por algumas superfícies impermeáveis, por exemplo, passeios e ruas. Em primeiro lugar, vamos adicionar nosso jardim de chuva em vez da área atualmente ocupada pelo passeio. Depois, simplesmente apagamos o item passeio. E passando para o editor do ambiente do terreno, começamos a traçar o perímetro da movimentação da terra. Agora, vamos mudar a elevação da superfície para gerar um espaço vazio, onde podemos inserir o nível técnico do jardim de chuva. Voltando para o ambiente de projeto arquitetônico, focamos em adicionar paredes de perímetro e uma camada de base, que vai servir de rede de drenagem. Continuamos aplicando o mesmo procedimento para adicionar o nível de transição. Para construirmos nosso nível superior, também chamado de biofiltro, escolhemos um item diferente. Em vez do item preenchimento horizontal, voltamos para o editor de modelagem do terreno, utilizando o item movimentação da terra. Depois, vamos modelar a área com estagnação temporânea de águas, regulando os vários nós de elevação e adaptando seu perímetro por meio da função escarpa. Já obtemos uma superfície adequada, onde inserir nossas plantas através da função específica de distribuição da vegetação. Isso nos permite organizar automaticamente diferentes tipos de plantas ou, no contrário, adicionar plantas ou árvores da biblioteca online para cumprir exigências específicas do usuário. Enfim, visualizamos a renderização em tempo real, onde também é possível aproveitar a simulação realista do nosso modelo, até com efeitos atmosféricos e com personagens animadas. Esperamos que tenham gostado das nossas ideias de projeto sobre jardins de chuva e sistema de gestão de águas pluviais. Mais uma vez, se estiverem dicas ou perguntas para os próximos artigos de aprofundamento, deixe um comentário ou escreva um e-mail. Obrigado por acompanhar este vídeo. Continue atualizados com os nossos conteúdos para descobrir o próximo vídeo de aprofundamento.